Para ajudar pais e responsáveis na missão de garantir a alimentação saudável para as crianças, o Ministério da Saúde lançou uma edição de bolso de um guia alimentar. A publicação reúne recomendações sobre o aleitamento e a escolha dos alimentos. Para Isabela, o cheiro e o sabor são novidade. A cada refeição, ela descobre um mundo novo. Por isso, a mãe Patrícia cuida com muito carinho do cardápio da pequena. A gente nunca deu nada de utilizado para ela. Sempre procura produtos mais naturais, né? Então, essa parte de verdura, fruta, a gente vai até a feirinha, compra para a semana. A alimentação dela a gente faz todos os dias. Os alimentos oferecidos nos primeiros dois anos de vida têm um papel decisivo para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Por isso, para apoiar pais e responsáveis nessa missão de escolher o que pode ou não dar para os pequenos, o Ministério da Saúde lançou a versão de bolso do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. A nova edição está disponível na internet e pode ser acessada de graça. A primeira versão do Guia foi lançada em 2019 com o objetivo de orientar famílias responsáveis e profissionais de saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável. Em janeiro, o documento ganhou uma edição resumida e agora foi lançada a versão de bolso para facilitar ainda mais o acesso da população ao conteúdo. O leitor também poderá encontrar no Guia recomendações sobre mudanças nos hábitos alimentares de toda a família. O Guia também convida as famílias brasileiras a reverem suas práticas alimentares e a adotarem uma alimentação adequada e saudável para estimular essa criança a desenvolver esses hábitos saudáveis também.